Exclusivo, o caso Viviane Silva. Família da jovem de 19 anos vê o principal suspeito do crime ser solto e pede justiça. Ele chegou a ser preso, mas foi solto na audiência de custódia com a obrigação de usar a tornozeleira eletrônica. Viviane foi morta ano passado. A reportagem é de Josiane Ricardo. Viviane Silva tinha 19 anos quando foi encontrada morta nesse córrego no setor habitacional Água Quente, no recanto das Emas. O principal suspeito de matar a mulher é Antônio Luiz da Silva, de 43 anos. Os dois eram amigos e costumavam sair juntos. Por isso, a família não entende o que aconteceu. Até hoje eu estou caçando essa resposta. O porquê. Que ela não tinha nem como se defender. Porque ela era saudável daqui pra cá, mas ela não tinha força pra se defender. Um rapaz de 43 anos e uma menina de 19 anos, deficiente. E aí, cadê a força? Eu estou perguntando até hoje por mim mesmo por que ele fez isso. O crime foi em junho do ano passado. Só que o suspeito foi solto na audiência de custódia e responde pelo crime em liberdade. Já ajuda nós, nós precisamos de justiça, porque é uma pessoa muito especial pra nós. Nós amávamos muito ela. Então, já que nós não podemos fazer nada, nós queremos só a justiça de Deus e daqui da Terra. Caçula de sete irmãos, Viviane estava no segundo ano do ensino médio e queria ser bombeira. Ela tinha deficiência física, mas isso não a impedia de viver a vida como os jovens da mesma idade. A Viviane nasceu com complicação no parto, né? Eu já tive ela com 30 anos e aí eu vim descobrir que ela não andava, que ela tinha alguma deficiência com dois anos. A Viviane sempre foi independente e mais inteligente da minha cita. Eu tinha sete filhos, a Viviane foi a mais inteligente. Num primeiro momento, Viviane foi dada como desaparecida. Horas antes de morrer, ela teria saído com o Antônio para um bar. Nessa conversa por aplicativo de mensagem, ele faz o convite. De lá, os dois foram juntos para uma festa junina que funcionava nesse espaço. Mas o homem voltou sozinho e Viviane não foi mais vista. A morte de Viviane foi registrada na delegacia do recanto das Emas. Pra polícia, o celular da mulher foi a maior prova de que ela foi assassinada pelo suspeito. Além disso, os investigadores também encontraram sangue nas roupas do homem. No local do crime, a polícia também encontrou os chinelos e as muletas de Viviane. Esse indivíduo foi trazido à 27ª DP e foi indagado quais eram os passos que ele tinha tido com ela naquela noite. Ele chegou, disse realmente que esteve no bar e disse que depois do bar teria de ser dirigido com a vítima numa festa de igreja, uma quermesse que acontecia ali em Santo Antônio, naquele dia, onde a vítima teria encontrado dois conhecidos dela, que ela não conhecia esses dois conhecidos, ele deixou ela com esses dois conhecidos e foi embora pra casa. Apesar de todos esses elementos, o homem continua solto. Para os investigadores, não existe dúvida quanto à autoria do crime. A versão dele foi desmentida porque os horários apresentados por ele, quando ele estava no bar, eram diferentes do que ele falou. Os policiais foram até os funcionários ali daquela QRMS pra verificar se eles tinham visualizado a vítima com outras pessoas. E foi informado que não, que só viram a vítima com o autor, que eles saíram juntos ali da festa. A perícia foi realizada no celular da vítima, onde foi verificada a impressão digital do autor. Então não tinha nenhuma outra impressão digital, apenas do autor. Eu só tô preocupada com a população, que pode amanhã ser outra família também, né? Tá passando bem o que eu tô passando, né? Então essa dor com mãe não vai passar nunca.